E aí pessoal, hoje eu vou trazer aqui pra vocês um filme que me chocou, ele realmente é um filme bom, ele me deixou de queixo caído, mas depois que eu vi quem era a roteirista, os roteiristas, eu né, ah tá, então óbvio que seria bom, porque a Ilana Caçói e o Rafael Montes, que são os responsáveis por vários livros de terror, não, mas de casos policiais, tanto o Bom Dia Verônica, que eu já trouxe aqui no canal, que é uma série muito boa, então, quando eu vi que era deles, eu, ah tá, vai ser ótimo, e esse filme tá disponível lá na Amazon Prime, e tem duas partes, isso é o mais interessante, cada um tem ali uma hora e vinte, uma hora e meia, e uma parte conta a menina que matou os pais, a outra parte conta o menino que matou os pais. Então, é interessante porque mostra o lado do Daniel e o lado da Suzane, aí vocês escolhem que lado vocês acham mais plausível, eu tenho a minha opinião, mas é interessante porque mostra bem, é bem contraditório um lado do outro, a história que ele conta é completamente diferente do que ela conta, e foi nos autos ali, policiais, né, eu andei dando uma pesquisada, foi comprovado que a história dela era completamente inventada, que era um monte de invenção, né, então, eu acreditei mais no Daniel, não tô defendendo, mas eu acreditei mais nele, porque ali no filme a gente tem vários indícios de que ou ele era uma pessoa boa, uma pessoa de família, uma pessoa que trabalhava, uma pessoa digna, e ela era tipo uma patricinha, que não fazia nada, ele só estudava e era super mimada, ou, não, do outro lado, a gente vê que ele é um baita interesseiro e que ela é uma guriazinha mimadinha e bobinha, que eu não acredito nisso, porque, né, olha o que ela fez. Então, o filme é bem legal, eles acertaram em várias coisas, ele é bem, o roteiro é bem legal, eu assisti um atrás do outro e eu não achei cansativo, tem pessoas que podem achar, assim, meio chato, né, assistir, porque no fim se repete a mesma história, só que contada de uma maneira diferente, mas as cenas são basicamente iguais, né, mas é bem legal e tá aí disponível pra vocês na Amazon Prime, se vocês assistirem, me coloquem aí nos comentários o que vocês acham que, né, lado vocês estão aí, ou se não ficarem lado nenhum, mas eu gostei bastante, achei bem legal, espero que o cinema brasileiro continue fazendo filmes assim, que aqui a gente não tem, né, essa cultura que nem lá nos Estados Unidos de vários filmes de serial killers ou de assassinos, então achei legal, uma iniciativa bem legal essa aí.